A gente volta a falar de previsão do tempo com Camila Levien, o pessoal que está saindo de casa, Camila, o que esperar decidiu, até mesmo do final de semana, né, que já dá pra ver ele aí no horizonte. Ele está quase chegando, mas antes da gente conseguir encarar ele com mais tranquilidade, nós vamos ter que passar por um dia um pouquinho chuvoso, inclusive a chuva vem caindo com força, em poucas horas nós já temos volumes expressivos ali na região sul, onde pela proximidade com o estado gaúcho, há essa condição de uma chuva mais intensa nesta manhã. Nas últimas seis horas já foram 43 milímetros em Criciúma, pra gente ter uma ideia, esse volume aí equivale a cerca de um terço de um mês inteiro de chuva, então é muita água, equivalente também em Morro Grande ali com 39 milímetros, algo próximo em Timbé do Sul com 39 milímetros de chuva, Orleans com 36, Nova Veneza 35 milímetros. A formação de um ciclone em alto mar é que está mantendo essa condição de chuva mais intensa no litoral sul e a gente percebe pela posição da nebulosidade, o núcleo dele está distante da costa, mas ainda assim afeta muito os gaúchos e o nosso extremo sul de Santa Catarina. Áreas do oeste também podem ter chuva, mas a princípio, apesar da projeção e da possibilidade de temporais pontualmente intensos, por lá, ao que indica, deve-se ir tranquilizando já nas próximas horas. Com a presença desse ciclone em alto mar, eu tenho um aviso bastante significativo para os nossos pescadores. Os picos de onda podem chegar até 3 metros de altura, essa condição vale para toda a costa, porque conforme o ciclone for se afastando, então, da região gaúcha, há essa condição de mais intensidade na agitação marítima para o litoral norte. Então, momentos preocupantes, agora pela manhã, litoral sul e Grande Florianópolis, a partir da tarde, litoral norte. Vamos ver essa condição ao vivo, como nesse momento a região sul é mais preocupante. Estamos aí com a Praia do Rincão ao vivo para vocês e dá para ver como a ondulação está intensa, o mar está mexido, também visibilidade muito reduzida, 13 graus nesse momento de temperatura. Então, a recomendação é que os nossos pescadores tenham uma certa cautela. Hoje não é um dia ideal para navegação, muito pelo contrário. E para amanhã, tudo se tranquiliza. Nós temos o avanço de uma massa de ar seco e frio pelo nosso estado e aí o sol volta a brilhar e aí com força total. O vento é que pode pedir um pouquinho de atenção. Rajadas de até 60 km por hora devem ser registradas entre o Meio Oeste e a Serra. Isso só entre a madrugada e amanhã. As temperaturas amanhã vão cair, e consideravelmente. Nós temos uma oscilação prevista entre 6 e 17 graus apenas. Lages vai amanhecer com 2 graus. Criciúma, 7 de mínima. Floripa, 11 graus pela manhã. 9 graus pela manhã em Itajaí. Mas o sol ajuda, principalmente, a tarde de amanhã, onde a gente tem um pouquinho mais de aquecimento em Blumenau e Joinville, onde 20 graus é a expectativa do Vale e 22 do Norte. Então, o solzinho está voltando, dá para lavar roupa, mas tem que puxar os agasalhos e cobertores, porque ele vem com essa grande massa de ar frio que dá realmente aquele tom de inverno do jeito que a gente gosta, né? Seco e com sol. Amanhã completa uma semana, inclusive, na chegada do inverno 2024. Obrigada, Camila. Obrigada, gente. Até daqui a pouco.